Olá, eu sou a Jéssica Custel, eu sou fisioterapeuta. Olá, eu sou Leandro Vieira, eu sou cirurgião dentista. A Duterra entrou na nossa vida porque a gente tinha uma dificuldade com pacientes bruxistas, sabe? E quando a gente começou a oferecer os óleos essenciais para poder fazer o relaxamento muscular de pessoas que sofrem de disfunção temporomandibular, a gente percebeu que a melhoria da vida dela não era só na questão do bruxismo. Ela começou a dormir melhor, ela começou a ter uma estilo de vida melhor e isso fez diferença na vida da gente. E a minha esposa, ela entregou os óleos essenciais dentro do estudo de pilates dela e fez muita diferença na saúde dos alunos, né? Sim, melhorias em relação à qualidade de vida. E gente, uma coisa muito importante que a gente tinha que compartilhar com vocês é que a gente nunca fez marketing multinível. Essa é a nossa primeira atuação e deu super certo. É só você acreditar no produto, trazer qualidade de vida para as pessoas ter amor no que você faz, que com certeza dá certo. Você pode fazer do Terra como a gente está fazendo. Eu trabalho hoje das 8h ao meio-dia no consultório de manhã, trabalho à tarde das 2h às 8h da noite e faço do Terra. Você também pode fazer do Terra do seu jeito, como nós estamos fazendo. Quem está aí assistindo e é fisioterapeuta, sabe que a gente trabalha muito. E é possível conciliar do Terra apresentando os óleos essenciais para os seus pacientes. Eu quero dizer para vocês que o modelo de negócio, que é a entrega de vendas diretas, que é o marketing multinível, às vezes não tem uma certa aceitação das pessoas próximas de você. Mas a do Terra é uma empresa séria, é uma empresa que tem mais de 12 anos de negócio. Ela é sucesso nos Estados Unidos, que realmente é um mercado muito difícil e está começando só no Brasil. E você pode ser um dos pioneiros junto com a gente. A gente levou 7 meses para fazer o Diamante, chegamos ao Diamante com 7 meses e isso, de fato, mudou a nossa vida. E a gente percebeu que a do Terra é uma empresa que você pode confiar e que é uma parceira de negócio para o resto da vida.